Olá, amigos! Professor Demócolis Rocha aqui. Neste vídeo, apresentarei uma resolução para uma equação polinomial do segundo grau aplicando a fórmula resolutiva, também conhecida como fórmula de Bhaskara. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Temos aqui 49x² menos 14x mais 1 igual a zero. Resolver a equação significa determinar os valores para x que tornam essa igualdade verdadeira. A gente pode proceder da seguinte forma. Vamos começar identificando o coeficiente do termo em x². Neste caso, ele vale 49. Então, dizemos que o a vale 49. O coeficiente do termo em x vale menos 14. Aqui está. O b vale menos 14. O coeficiente independente de x vale 1. É o c. O c vale 1. Nosso próximo passo vai ser calcular o valor do delta, o famoso discriminante associado à equação polinomial do segundo grau. A sua fórmula é b² menos 4 vezes a vezes c. No lugar do b, temos aqui menos 14. Como ele é negativo, eu coloco entre parênteses. Aqui está. Menos 14². Temos o menos 4 da fórmula. Ele multiplica o valor do a, que é 49. A gente também vai multiplicar pelo valor do c, que é 1. Aqui está. Ótimo. Agora, menos 14, assim, entre parênteses ao quadrado. É o mesmo que menos 14 vezes menos 14. O resultado é positivo. É 196. Em seguida, menos 4 vezes 49. Aqui temos números com sinais diferentes. O resultado é negativo. E 4 vezes 49 é 196. Então, menos 4 vezes 49 é menos 196. A gente ainda multiplica por 1 na próxima etapa. A prioridade aqui é da multiplicação. Então, ficamos com 196 aqui. Porém, menos 196 vezes 1 é ainda menos 196. Ótimo. Para terminar essa parte, 196 menos 196 é zero. O delta, o discriminante associado a essa equação polinomial do segundo grau, vale zero. Vamos agora para a próxima parte, na qual a gente vai utilizar a fórmula resolutiva, também conhecida como fórmula de Bhaskara, para resolver a equação. Começamos aqui com o menos b. Nessa parte, a gente vai pensar no oposto do valor do b. O oposto de menos 14 é mais 14. Aqui está. Uma vez a gente faz a conta com mais, outra vez com menos. Em seguida, temos a raiz quadrada do delta. A raiz quadrada do zero é zero mesmo, porque zero vezes zero é ainda zero. No denominador, temos o dobro do valor do a. O dobro de 49 é 98. Aqui está. Ótimo. Como o delta foi zero, vamos ter duas raízes reais, isto é, duas soluções reais iguais. Ou a gente pode dizer que vamos ter apenas uma única solução real de multiplicidade 2. Observe. Fazendo a continha com mais, a gente fica com 14 mais zero, que é ainda 14. E o denominador vale 98. Fazendo a continha com menos, ficamos com 14 menos zero, que é ainda 14. E o denominador vale 98. Aqui está. Perceba que as duas soluções, de fato, são iguais. Para guardar aqui no conjunto solução, basta escrever uma só vez. Observe. Vamos colocar aqui o traço de fração. Mas, como sempre, a gente gosta de trabalhar com o resultado final na forma de fração irredutível. Então, vamos simplificar. Tanto o 14 como o 98 são divisíveis por 14. Isso mesmo. 14 dividido por 14 é igual a 1. Se você precisar, verifique. E 98 dividido por 14, eu vou te dizer, é igual a 7. Se você fizer 7 vezes 14, você tem 98. Então, 98 dividido por 14 é igual a 7. E o nosso conjunto solução é formado pela fração 1 sétimo. Podemos dizer que esta equação polinomial do segundo grau admite uma única raiz real, que corresponde ao número 1 sétimo. Ou podemos dizer que as duas soluções da equação são iguais. Iguais a quanto? A 1 sétimo. Isso significa que substituindo x aqui e aqui por 1 sétimo, você vai ter uma expressão numérica cujo valor de fato é zero. E isso só acontece para o número 1 sétimo. É por isso que ele e só ele compõem o conjunto solução desta equação polinomial do segundo grau. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo. Para aulas particulares de matemática comigo, professor Demóclis Rocha em Fortaleza, no Ceará, o telefone é 98726-5376. Em julho de 2022, agora eu estou de férias, mas em agosto a gente volta. Então, se você quiser ter aulas particulares de matemática comigo, professor Demóclis Rocha, no Ceará, a partir de agosto de 2022, o telefone é 98726-5376. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!